Profecia na cidade Ética transformadora Sébis nova profecia Ética transformadora Profecia entre as massas Consciente, igualitária Irmanando tantas raças Numa luta solidária Construída em mutirão Sonhando colher o pão Fruto da reforma agrária Uma nova ecologia Terra livre, promissora Sébis nova profecia Ética transformadora Sébis nova profecia Ética transformadora Profecia na igreja Pela prática encarnada Onde o espírito viseja Renovando a caminhada Pela sua rebeldia De sonhar cidadania E a paz tão esperada Uma nova ecologia Terra livre, promissora Sébis nova profecia Ética transformadora Sébis nova profecia Ética transformadora Sébis nova profecia Profecia que integra Tanto os povos sem barreira Pela história os congrega Sendo novas cemeteiras Que conduz por excelência A justiça não violência Na missão além fronteiras Uma nova ecologia Terra livre, promissora Sébis nova profecia Ética transformadora Sébis nova profecia Ética transformadora